E já estamos de volta aqui para falarmos mais um pouco sobre a constelação familiar. Eu fiquei curiosa porque eu queria saber o seguinte, se, vamos colocar um exemplo, se Maria sofre num relacionamento tóxico, é porque o antepassado, alguém da família dela já vem passando por isso um bom tempo, vai por escalas até chegar nela, é isso? Não. Como é que é essa constelação do antepassado? A resposta da sua pergunta é não e sim, não dá para generalizar. O que dá para a gente dizer é que muitas vezes Maria pode estar honrando a falta de alguém no sistema, então ela pode estar honrando a falta de um pai. Abandono afetivo. Isso, vou dar um exemplo bem simples, olha só. Maria pode ter sido abandonada por esse pai, e aí ela sentiu uma falta dessa figura masculina. Isso criou uma lacuna, ela não teve força desse pai, então ela precisou substituir. E quando ela entra em relações, e ela entra em relações tóxicas ou abusivas, o tempo todo ela está buscando este pai nesse companheiro. E ali, quando esse homem diz para ela, você não vai encontrar alguém, você nunca mais vai ser feliz, ela remete à rejeição, à primeira rejeição que ela teve do pai. Esse pai, ele pode ter agido assim porque ele foi rejeitado, ou pelo pai, ou pela mãe, ou porque ele rejeitou um outro filho. Então, é muito, eu não posso generalizar aqui, até para não gerar polêmica, mas eu preciso dizer que tem muitas coisas que estão nesse sistema familiar. O que a gente faz na constelação? A gente olha para isso. Através do quê? Através dos sentimentos, né? Então, os sentimentos e as histórias vão desemaranhando esse sistema. Quando eu entendo que o meu pai fez o que ele podia fazer, que os meus antepassados fizeram o que eles podiam fazer, e que nesse momento eu estou livre para seguir a minha história com a minha identidade, eu não vou mais precisar honrar o que eles fizeram. Compreende? E aí eu vou aprender a fazer escolhas assertivas. Aí eu consigo escolher um bom relacionamento. Por isso que eu falo que a constelação é a terapia do amor. Porque se eu fui abandonada pelo meu pai, eu posso olhar para o meu pai e dizer para ele, eu te perdoo por isso. Eu entendo que você deu o seu melhor. Eu sinto muito, mas eu te perdoo. Mas eu não posso carregar isso comigo para sempre. Eu preciso seguir a minha vida. Não dá para eu carregar o abandono. Carregar o abandono, Alessandra, é um peso muito grande. É uma mochila muito grande. Então, eu deixo essa mochila com você, pai. É sua. E eu vou seguir. Deu para entender mais ou menos? Mais ou menos. Mas, Marcele, e aquela mulher? Eu vou colocar mulher. Porque tem homem também. A gente está falando de mulher, mas tem homem também que vive relacionamento abusivo. Sim. A maioria é mulher. Aquela mulher que foi criada por um pai carinhoso, por uma mãe carinhosa também, que não teve abandono afetivo e ainda assim passa por relacionamentos abusivos. A terapia não. A constelação familiar trabalha como essa mulher? Então, se ela não teve aquele abandono, por exemplo. Da mesma forma. Só que se ela não teve o abandono, não está aí o problema. Então, a gente vai identificar através da constelação. O que é a constelação? A gente monta os membros da família. Então, a gente vai sentindo quais membros vão entrar dentro desse sistema. Como eu te falei, se eu colocar aqui que a causa de uma mulher entrar num relacionamento abusivo é um abandono afetivo. Não, não é. É uma das. Geralmente é, mas é uma das. A gente tem vários outros motivos para isso. Vários outros. Então, é importante não generalizar. É importante dizer que, se uma mulher hoje, ela sofre disso, busque uma terapia e busque uma constelação familiar. Veja o que o seu sistema vai te entregar. A gente tem várias respostas. A gente tem situações de onde um irmão não pertenceu a esse sistema e por isso causou um emaranhado. A gente tem uma situação de crianças que nasceram e depois morreram precocemente e não pertenceram ao sistema. A gente tem a troca de hierarquia, que é quando uma filha ocupa o lugar da mãe e por isso ela não entra em relacionamentos prósperos, porque ela está sempre sendo mãe nos relacionamentos. Então, Alessandra, a constelação familiar é complexa demais. Eu penso até que seria legal a gente em algum momento conversar só sobre isso, né? Até para não gerar dúvidas. Mas, em resumo, a constelação é essa terapia do desemarenhamento familiar e trazer soluções. Com certeza. A gente vai trazer você aqui para explicar melhor sobre a constelação. Porque a constelação, ela gera polêmica também, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta da constelação. Mas, Marcele, a falta de amor próprio pode ser uma das causas de violência doméstica? A gente que fala tanto da violência doméstica, né? Nosso país que vive... Todo dia você vê notícia, né? De uma mulher sendo agredida ou de feminicídio. E a gente traz isso para o direito também, quando vê essa mulher que chega lá no nosso escritório, não trabalha, dependência financeira, dependência emocional, acha que nunca vai conseguir um emprego porque não é boa o suficiente, vem escutando isso ao longo do tempo, né? Então, a pergunta é isso. Essa falta de amor próprio, ela é uma das causas da violência doméstica? Não dá para falar que é a causa. Porque senão a gente está culpando a mulher por sofrer violência doméstica porque ela não tem amor próprio. Eu não posso dizer que uma mulher sofre violência doméstica porque ela não tem amor próprio. Eu posso dizer que essa mulher permanece na violência doméstica porque não tem amor próprio. E que uma das causas seja essa, né? Então, por que é que muitas mulheres permanecem num ciclo de violência doméstica? Porque elas não têm amor próprio, né? Porque elas têm dependência emocional, porque elas têm dependência financeira. Então, a gente pode dizer que isso faz com que elas permaneçam. Quando uma mulher, ela resgata o seu amor próprio, lembra dos quatro? Olha só, trazendo para a prática agora, tá? Uma mulher vive violência doméstica, mas essa mulher, ela passa a se conhecer. Então, quando um homem diz para ela, você não vai encontrar ninguém melhor do que eu, passa a não ser verdade. Você nunca mais vai ser feliz, passa a não ser verdade, né? Então, essa mulher, ela está se conhecendo. Quando essa mulher se aceita, então ela aceita o quê? Sua história, constelação familiar. Ela aceita os dons que Deus deu, né? Então, ela aceita os dons que ela tem. E ali ela vai fazer o quê? Potencializar esses dons. Então, quando ela passa a aceitar o seu corpo. Então, o marido, ele diz, você é feia, né? Você é, seu cabelo é isso. Não. Eu aceito o meu cabelo, eu aceito o meu corpo. Já não começa a fazer sentido. Então, ela começa a se tornar o quê? Independente. Aí, essa mulher, ela vai, ela, ela, dentro desse contexto, ela entende quais são suas habilidades, as habilidades que ela tem. Então, ela sabe que esse dom aqui, ela pode transformar nisso. Aqui, ela pode contribuir para o mundo desse jeito. Aqui, ela pode monetizar isso. Então, ela sabe as habilidades dela. Opa, ela está mais independente. E, por fim, rede de relacionamento. Tem uma rede de relacionamento que é saudável. Qual é a diferença da rede de relacionamento saudável e da tóxica, vamos dizer? Uma mulher que vive violência doméstica, aí conta para alguém. Fulano, eu estou vivendo isso. Ah, mas o que você fez para merecer isso? Ou então, ah, é a décima vez que você termina. Aí, infelizmente, a gente escuta isso, né? Muito. Muito. E que tem que mudar isso aí, né? Muito. A pessoa que está vivendo um relacionamento abusivo, violência doméstica, quando chega para pedir ajuda, a gente não tem que julgar. Exatamente. E a maioria das pessoas julgam, tá? Sim. Então, tem muitas mulheres que elas entram no ciclo de violência e não falam mais nada pelo medo do julgamento. Então, olha só, quando a rede de relacionamento é saudável, o que que é? Ó, eu estou sofrendo isso. Vem, eu te ajudo. Nem pergunta. Vamos colocar isso. Se ela se ama, se ela se conhece, se ela se aceita, conhece seus dons e tem uma boa rede de relacionamento, ela desenvolve amor próprio. Tem como essa mulher que eu estou desenhando aqui viver num ciclo de violência? É mais difícil. Entende? Então, o amor próprio, sim, liberta as mulheres do ciclo da violência. Você já recebeu lá no seu consultório várias mulheres, provavelmente, que viveram, né? Ou que vivem ainda essa violência doméstica. Demora a mulher acordar, assim, para a vida? Falar assim, opa, estou vivendo esse relacionamento, eu não sou isso que ele está falando e agora eu estou liberta. Depende. Depende de alguns fatores. O primeiro deles é a dependência financeira. Uma mulher que chega nesse contexto com dependência financeira demora um pouco mais. Porque essa mulher, ela precisa encontrar um meio de independência financeira. Até porque a dependência financeira de tudo é o que mais prende. Essa mulher, ela tem medo de não conseguir comprar comida. Essa mulher, ela tem medo de não conseguir manter os filhos, de pagar as contas, de voltar para a casa da família, né? Então, a dependência financeira, ela faz com que demore um pouco mais. Depois disso, depende do quanto essa mulher quer entrar nesse processo, né? Então, tem mulheres que em pouco, pouquíssimo tempo mesmo, elas acordam, né? Outras demoram um pouco mais. Mas uma coisa é certa, elas acordam. Uma coisa é certa. Uma mulher que desperta e busca ajuda correta, ela acorda. Cada uma tem seu tempo. Só para concluir esse raciocínio, Alessandra, eu acho que vai ficar bem didático para as pessoas de casa, esse processo de sair de um relacionamento abusivo e de um ciclo de violência doméstica é como estar nessa poltrona aqui, tá? Então, vamos dizer que eu estou nessa poltrona aqui, aqui é o relacionamento. Não está confortável. Então, assim, está esquisito. Aí eu... Está ruim. Está desconfortável. Esse desconfortável, ele me gera o quê? Movimento. Eu começo a me movimentar aqui, né? Para me ajeitar. Esse movimento é buscar ajuda. Depois desse movimento, depois que eu me movimento, eu tenho o quê? Eu tenho clareza das coisas. Então, primeiro ela tem o desconforto, depois ela se movimenta, depois vem a clareza e a hora que clareia vem a mudança. A mudança é o sair. A mudança é o reconstruir, né? Então, a mulher, ela precisa passar por tudo. Pelo desconforto, que é a dor, pelo movimento, que é o buscar ajuda, pela clareza, que é entender o que está acontecendo e aí vem a mudança. Mas ela precisa passar por tudo. Não dá para ir do desconforto para a mudança. Compreende? Compreendo. Eu já vi casos de mulheres que demoraram mais de 10 anos. Tem mulheres que demoram 20 anos. Não sei se você já leu sobre o divórcio cinza, né? Dos cabelinhos brancos, o divorce gray, que eles tanto falam agora. Que são mulheres que realmente estão se reconhecendo após os 60 anos, já quase nos seus 70 e conseguem sair daquela relação. Então, pensa no negócio desse, né? Isso é porque o despertar delas demorou. Quando vem o despertar, o que é o despertar? É o entender. A gente tem quatro fases do inconsciente, tá? Uma delas é o inconsciente incompetente. O que que é? Eu não sei o que eu estou vivendo e por isso eu não tenho competência para agir. Então, você está na relação e não sabe que é um relacionamento abusivo. Então, eu não faço nada. Muitas vivem assim, né? Muitas. Não sabem que... O abuso muitas vezes é sutil. Exatamente. Então, tem o inconsciente incompetente. Depois tem o inconsciente, depois tem o consciente incompetente. Que é o quê? Eu sei, mas não consigo agir. Que é onde ela busca ajuda. Depois tem o consciente competente. Eu sei e agora vou agir. E por último é, já está no inconsciente. Eu já ajo desse jeito porque eu já estou curada. E é isso. Marcela, você acredita que a minha equipe já falou assim, olha, está acabando. Vamos ter que finalizar. Você sabe o que eu queria que você deixasse aí para o pessoal de casa? Uma mensagem e deixasse também o seu Instagram, o contato, né? Que alguém possa procurar você. Você tem seu Instagram. Às vezes você pode até ajudar por ali também, né? Através dos seus posts. Como isso é importante para ajudar alguém que não consegue ir em uma terapia, né? Mas o importante é ir em uma terapia. Então, eu queria que você deixasse aí para o pessoal de casa uma mensagem e seu Instagram. Tá certo. O meu Instagram, primeiro, ele é o arroba Marcele Fará, com um L só. E Fará com H no final. Acho que vamos colocar aqui, né? E o recado que eu tenho para dar é que as pessoas, elas precisam despertar. E está tudo bem se você não despertou ainda. O despertar, ele vem em algum momento. O importante é você sempre estar buscando se conhecer para que esse despertar chegue mais rápido. Porque chegando mais rápido, você aproveita o que você mais tem de importante na vida. Que é o seu tempo e a sua vida. Gente, que maravilha. Muito obrigada mesmo por você ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que você é uma correria louca, né? Sai do consultório, vem aqui para nos atender. Muito obrigada. E com certeza eu vou querer recebê-la para a gente falar mais um pouquinho de constelação, família. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Eu que agradeço. E para quem me pergunta dos meus looks, quem me veste é a Santa Moda. E hoje eu estou com essa... Olha que blazer linda, gente, esse daqui. E essa saia maravilhosa. Santa Moda, pista do antigo aeroporto. E também temos uma lá em Itacoaralto. Vão lá, o atendimento é maravilhoso. E o preço também, vocês vão gostar. E finalizando, veja que assunto tão importante, né, gente? Esse amor próprio, que cada um de vocês possa ter esse amor próprio e esteja inserido dentro da sua família, tá? Um beijo para vocês, com muito afeto, com muito amor, com muito carinho. E nós nos encontramos em um outro programa do Famílias em Cena.